Fala meu amigo, eu sou o professor Daniel Almeida do clubedotecnico.com Eu sou engenheiro de automação e controle Eu vou dar o curso para vocês de especialista em comandos elétricos Mas professor, para que servem comandos elétricos? O comandos elétricos tem a finalidade de acionar máquinas ou equipamentos com proteção Como assim professor? Eu posso acionar motores, ventiladores, resistências, bombas e outros equipamentos Para você ficar craque no comandos elétricos É necessário que você aprenda cada componente que compõe o comando elétrico E depois você vai aprender sobre os circuitos Tanto os circuitos de comando, como o circuito de força ou o circuito de potência Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada componente Nós temos aqui o diazede, um fusível Embora ele esteja obsoleto, ainda é usado em muitas empresas no mercado Nós temos também os disjuntores que tem a finalidade de proteção do meu circuito Tanto de comando como também de força E nós temos também os sinaleiros que tem a finalidade de indicar o que está acontecendo com a máquina ou equipamento Nós temos também as botoeiras para ligar ou desligar os equipamentos Nós temos também as chaves seletoras Que tem a finalidade de você ligar ou desligar Ou você colocar em automático, manual ou neutro Dependendo do formato da sua seletora Nós temos os temporizadores Que são componentes que conseguem acionar máquinas e equipamentos Em função do tempo Nós temos os contatores Que são chaves eletromagnéticas Que tem a função de ligar motores De ligar resistências Com segurança Para isso, nós usamos os relé térmicos Que tem a finalidade de proteção do meu motor Que é acoplado ao meu contator E nós temos também os fusíveis NH Que tem a finalidade de proteger o meu circuito de força Nós temos também os relés de estado sólido Que funciona como contatores E nós temos também outros componentes que acompanham comandos elétricos Como inversores de frequência Que controla a partida de um motor Nós temos também o CLP Um equipamento muito usado em comandos elétricos Bom pessoal Lembrando que cada componente será estudado passo a passo Para que você possa aprender realmente tudo de uma forma bem simples E também ler esquemas elétricos Bom, o Clube do Técnico trouxe uma novidade Uma das melhores plataformas de EAD do mundo Uma plataforma americana Chamada Método Tesla Como que vai funcionar? Você não precisa mais imprimir as apostilhas para acompanhar o professor Tudo estará aqui do lado Como esquemas, os desenhos Tudo o que você precisa para ir acompanhando passo a passo Lembrando que você pode pausar o vídeo, voltar e estar realmente aprendendo E acompanhando de uma forma simples e objetiva Se você gostou dessa aula Para você ter acesso ao curso completo de especialista em comandos elétricos Basta você clicar aqui embaixo Que você vai ter o link Que será direcionado ao nosso curso Muito obrigado Espero você E até a próxima